salve salve bielheiros e bielheiras tudo bem com vocês gm montana recém comprada pelo amigo meu que era dono de um palio que vem aqui no canal ano passado um palio zic motorzinho pai que quase foi por limpo a gente conseguiu recuperar ele é ele até chamava esse palio de palio adamantium compara que resistiu bastante aí vendeu pegou essa montanha agora e trouxe pra gente fazer uma revisão pós compra então vou mostrar pra vocês aí alguns itens que vamos trocar verificar né pra poder fazer essa revisão e o dono poder rodar com o carro tranquilo tá bom acompanha montana 1.4 2012 motorzinho econoflex modelo né 1.4 e como flex então a gente vai fazer uma revisão aí pós compra tá verificar filtro de ar vamos trocar óleo filtro de óleo verificar corpo de borboleta vamos fazer um teste de complexão relativa para verificar como é que está o motor vamos testar também a bateria com o nosso teste de bateria vamos verificar o fundo de freio estado do fundo de freio é vamos verificar se foi trocado com tempo redentado há pouco tempo não que esse carro tá com 56 mil rodado então não sabemos se foi trocado ou não como tirar a capa ali e fazer uma expressão visual tá olha também a parte de arrefecimento é direção hidráulica uma visão completa né aí vamos trocar filtro de cabine filtro de combustível verificar injetores e um barulhinho que está acontecendo na roda traseira lá e também vai ter que desmontar a também verificar pastilhas de freio discos ou seja uma geral completa do carro vamos verificar aqui qual que é a quilometragem hoje dia 4 de junho 2019 carro com 59 mil 116 tá na sequência aí então vamos mostrar o passo a passo para começar vamos testar nossa bateria o nosso testador da alfa teste 12.3 tipo de bateria líquido standard padrão sai cca cca dela é um cadê 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 verificar ali 60 amperes cca 400 amperes então vamos colocar aqui 400 né fazer o teste correto tá passou 400 dá agora que o enter testando ó boa e carregue 12.3 300 aí tá boa mas tem que carregar carregar a própria bateria do carro pode carregar tá depois já fazer o teste próximo aqui é o teste do alternador 10.3 milhões resultado não agora vamos para o teste o teste do sistema desligar cargas ligar o motor vamos ligar o motor isso aqui já porta aberta carro já ligado volta de partida normal 9.6 testar agora a carga voltagem no alternador lenta ele considerou lenta aqui a voltagem no alternador 3.7 também considero baixa mais um em frente agora vamos ligar as cargas e testar com as cargas ligadas que são as cargas farol ar-condicionado o que mais a gente pode ligar vamos ligar também o rádio vamos ver logicamente o que mais a gente pode ligar a carga 0.3 alternador 3.4 quando quebra aqui normal desliga carga e motor 3.4 está no limite desligar a carga desligar o farol pronto, desligado final do teste então considera-se alternador bom, bateria bom alternador eu achei um pouquinho baixo, 13.4 mas está dentro ainda do limite então vamos para o próximo teste vamos algumas verificações direção hidráulica está no nível porém a cor do fluido está meio marrom meio turvo daqui a pouquinho vou mostrar para vocês aí pegar um pouquinho do fluido e colocar em uma folha branca para a gente ver a cor dele a cor de nove vermelha a partir da fria está com gásina aditivada está bem limpinho passando o teste aditivo no sistema aqui está com água colorida só não tem aditivo fluido de freio vamos testar apagar aqui a luz fica mais fácil de ver contaminado trocar o fluido de freio trocar o fluido de freio borboleta com as bordas muito sujas muito muito sujas muito muito sujas mesmo filtro de ar meia vida a caixa bastante suja importante pessoal trocar filtro de ar também limpar a caixa da caixa fica muita areia aqui o próprio motor quando puxa o ar ele puxa também sujeira puxa a areia no fundo limpar a caixa do filtro de ar para colocar o filtro de ar novo tá bom vamos em frente vamos tirar aqui uma amostra de sangue do nosso paciente a gente vê a cor que está o fluido de freio é pessoal eu me enganei está com a cor boa sim não está escuro não não está novo mas também não está escuro como fica quando o fluido está ruim tá então aqui passou no teste vamos devolver aqui o sangue deixa eu colocar aqui depois eu mostro depois eu termino de devolver aqui queria mostrar aqui o local de fica o filtro do ar-condicionado aparentemente não está muito sujo tá umas folhinhas ali mas tem que ser trocado a cada seis meses principalmente para quem tem problemas de rinite sinusite acumula muito ácaro bactéria ali então quem tem problemas de pulmão aí troca irregularmente vamos agora fazer o teste de compressão relativa para saber como é que está a saúde desse motor vamos clicar aqui começar o teste para quem não conhece o teste aí tem bastante vídeo no canal mostrando como executar com o osciloscópio tá começar o teste aguardando a partida no motor tá bobina desligada bicos e injetores desligados só dá a partida durante uns dez segundos tentar mostrar aqui a tela lá do do notebook ó já pronta já temos o resultado ó teste simples aí ó 100% no cilindro 95% no outro 96% no outro 94% no outro perfeitamente equilibrados dentro da 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 tolerância tá aqui em cima na forma gráfica aqui em forma de barras mas podemos afirmar que o motor está perfeito parte mecânica agora vamos analisar o sistema de ignição vela cabo e bobina através do teste do secundário com o nosso osciloscópio tá carro já ligado vamos dar o ok aqui tempo de carregamento tensão de disparo linha de centelha oscilações residuais a gente tá usando um tempo aqui de um milissegundo então o tempo de queima tá abaixo de um milissegundo deve estar em torno de 08 vamos parar aqui e medir vou pegar aqui a referência ó novecentos e trinta e um microsegundos vamos ver vamos ver outro o cilindro 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 número 4 esse tá dando por volta de um milissegundo vamos ver vamos ver agora o cilindro 1 invertir aqui o canal jogar o trigger pra cima também abaixo de 08 de um milissegundo volta de 08 vou parar o sinal aqui referência ó oitocentos e cinquenta e cinco microsegundos isso aqui pessoal indicativo de de vela gasta tá agora terceiro cilindro também abaixo de 08 abaixo de 08 abaixo de um milissegundo tá bom então já é indicativo aqui de velas e cabos ruins tá bom bobina está perfeita então vamos desmontar aqui e verificar velas velhas retiradas essas são modelos Bosch SP32 e a que a outra peça me mandou são SP34 e agora qual que está certo SP32 ou SP34 pessoal internet né de cabeça algumas a gente lemos de cabeça mas outras só consultar o catálogo entra na internet no google digita lá catálogo Bosch aí está aqui montando ponto 4 de 2010 de 2010 em diante flex WR6 DC SP34 então auto peça se mandou certo tá vela correta para esse carro da Bosch SP34 tá bom não sei se pessoal por ignorância se faz de sacanagem mesmo colocar uma vela errada para o carro essa aqui tinha grau térmico 5 para a Bosch são velas mais frias do que a grau térmico 6 tá então isso aí dá diferença no consumo no desempenho e outras coisas mais tá fora a parte do grau térmico aplicação errada também tem aí o desgaste normal da vela por tempo tá facilmente a gente consegue aí deixa eu ligar aqui a luz aí ó desgaste do eletrodo e aqui é a vela nova tá vamos aplicar no carro aí tenho certeza que vai melhorar e muito aí o consumo da nossa Montana 1.4 Econoflex velas trocadas cabos trocados torqueados e agora vamos ver a diferença entre o antes e o depois já dá pra ver já tá próximo de 1 milissegundo vamos pegar aqui a referência ó a referência de antes 8.55 e agora tá dando 1 milissegundo isso isso em um cabo vamos ver no cabo número 3 3 não 4 4 não 2 1 milissegundo saídas ó também teve um acréscimo de tempo de queima agora sim vamos no 3 inverter o sinal aqui inverter o sinal vamos subir o trigger também aí ó teve um acréscimo no tempo de queima e agora o quarto cabo também teve acréscimo de queima vamos ver de quanto foi peraí 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 vamos ver para o sinal referência 1.02 milissegundos tá então aí já teve uma maneira significativa sem contar a aplicação que estava errada tá bom pessoal muito importante aplicação de velas correta grau térmico correto torque correto torquímetro tá e peças de qualidade e aí esse é o segredo do sucesso vamos em frente atualizando trocamos filtro de cabine posição correta fluxo correto garantia de um ar mais puro para os habitantes do carro borboleta limpíssima parece nova olha que beleza correia dentada trocada esticador trocado verificação de bomba d'água verificação da polia de baixo também ok não precisa mostrar muito detalhe todo mundo já conhece aqui a nossa caixa de filtro de ar que eu falei aí ó limpa para poder receber um novo filtro de ar e agora vamos partir para os bicos injetores e depois vai estar próximo do fim os bicos foi a opção do dono fazer a conferência da equalização dos mesmos tá o carro não falha bico falhava por causa de vela e cabo mas ele quer verificar a gente verifica para ele tá bom é só para registrar aqui a tampa da da correia aqui já estava quebrada por algum motivo aí roçou ali na polia e tem mais só ah também aqui tem um um parafuso aqui ó esse aqui entrou aqui atravessado esse catalisador aqui também está com marca de ser novo foi trocado aí não sei por qual motivo mas beleza vamos checar aqui os bicos já estão os oringas a gente vai trocar tá mesmo que os bicos estejam equalizados vamos trocar as oringas dos bicos né 53 53 54 e 53 perfeitamente equalizado os 4 tá diferença de 1ml que não compromete aí o funcionamento vamos só aplicar agora os novos orings e reinstalar no carro bicos remontados na flauta e prontos para ir para o carro aqui os orings velhos e vamos em frente agora vamos funcionar o carro ó vamos na parte aqui de vamos na parte de leituras o carro ainda tá frio hoje tá bem frio aqui ó temperatura do ar 22 graus a do arrefecimento 57 do óleo 37 aqui a gente vai verificar se tem uma coisa fora do normal mas o carro tá frio ainda tem que esperar atingir a temperatura de trabalho dele aqui mais uma vez ó bateria muito baixo 13.2 não tem nenhum consumidor ligado vou mostrar isso aqui para o cliente ó muito baixo é vamos ver aqui vamos ver parte de sonda vamos ver o AF aqui ó 99% aqui é só mais para dar uma conferida que o carro tá perfeito né eu gosto de ver map e marf ó o marf também tá ok dentro dos parâmetros é combustível map tá quase dentro do parâmetro aqui 30 milibar mas tá frio ainda rotação 920 rpm temperatura do catalisador tá quase chegando na temperatura de trabalho tempo de injeção um pouquinho alto por causa do carro tá frio ainda vamos ver sonda 1 e sonda 2 sonda 2 travada como tem que ser mas ela tá muito lá embaixo 120 milivolt a sonda 2 tá que é essa daqui ó ó valor mínimo e valor máximo 120 milivolt a gente a gente a gente já sabe aí que quando o catalisador tá novo essa linha aqui do sinal ela fica lá em cima mas pra rico né aqui o teor de oxigênio que a sonda lambda tá conseguindo ler a sonda 2 e a 1 aqui variando também mínimo 220 máximo 1980 um pouquinho lenta mas tá variando vamos também ser tão extremista assim então voltar aqui só dar uma última conferida nas falhas sem falhas podemos desligar sair então vamos concluir pessoal carro funcionando perfeitamente serviço concluído como eu falei anteriormente a parte do fluido freio e arrefecimento vai ficar pra uma outra manutenção mas tudo que a gente se propôs aqui foi feito carro praticamente revisado faltando apenas esses detalhes aí tá foi conferido também disco de freio e pastilho tá ok tá pra poder complementar aí e é isso aí quem gostou da dica aí deixa aquele like como sempre pra quem não é inscrito no canal se inscreva até o próximo vídeo fiquem com deus valeu bean tchau Amém.